Foi 19, 19 foi, foi 19, 19 foi, foi 19, 19 foi, agora é 2020, já matei o boi, 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 já matei o boi. Pra chegada de 2000, muita gente comentava que o mundo ia acabar e o mundo não acabou. E 19 anos que já se passaram, agora é só festejar com muita paz e amor. Foi 19, 19 foi, foi 19, 19 foi, foi 19, 19 foi, agora é 2020, já matei o boi, já matei o boi, já matei o boi, já matei o boi. A minha festa vai virar um comentário e quem viveu o centenário com certeza vai lembrar. A carne lá no açougue pode custar 100 real, mas aqui no meu quintal é de graça, pode chegar. Foi 19, 19 foi, foi 19, 19 foi, foi 19, 19 foi, agora é 2020, já matei o boi, já matei o boi, já matei o boi, já matei o boi. Sai bater o boi, sabe que nem é preciso você nem ser convidado, que eu quero em 2020 meus amigos aumentar. Eu não perdi nenhum do ano passado, vão estar tudo ao meu lado, pra minha festa alegrar. Foi 19, 19 foi, foi 19, 19 foi, foi 19, 19 foi, foi 19, 19 foi, agora é 2020, já matei o boi, já matei o boi, já matei o boi, já matei o boi, já matei o boi. Uma festa quem dormiu, era pra ter acabado, 19, 19 foi, foi 19, 19 foi, foi 19, 19 foi, foi 19, 19 foi, agora é 2020, já matei o boi, já matei o boi. Já matei o boi, já matei o boi, já matei o boi, já matei o boi, foi 19, 19 foi, já matei o boi.